Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar explicando para você como emitir um recibo verde no painel das finanças e qual a diferença entre fatura, fatura recibo e recibo. Existem essas três opções no painel e eu vou estar explicando para vocês também qual opção vocês devem escolher. Então pessoal, eu já vou começar esse vídeo já direto com o tutorial, já vou mostrar para vocês aqui direto à tela. Esse aqui é o site das finanças, o portal das finanças, para você conseguir acessar, você já tem que ter a senha para acessar esse portal. Eu expliquei isso no vídeo anterior, como é que faz para conseguir ter essa senha. Seja a pessoa que já tenha um endereço, a morada fiscal em Portugal ou ainda esteja como representante fiscal. Eu expliquei isso no vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui na descrição caso você não tenha assistido esse vídeo, como pedir a senha para acessar o painel das finanças. Bem, vamos começar aqui então. A gente vai clicar em iniciar sessão. Aqui você vai estar colocando o seu número de NIF e a sua senha e vai clicar em autenticar. Pronto, ele já vai te levar direto para o painel das finanças. Nesse caso aqui é um exemplo de quem já tem atividade aberta. Num próximo vídeo eu vou estar explicando como abrir atividade. Aí você vai clicar aqui em faturas e recibos verdes. No caso deu erro, vamos tentar de novo. Gente, ficou fora do alça o site das finanças. Olha que meleca. Funcionou, tá vendo? Se o erro existir, persista que o negócio volta a funcionar. Aqui em consultar é para quando a gente já emitiu faturas, recibos ou faturas de recibos. No nosso exemplo aqui a gente vai estar emitindo um recibo verde novo. A gente vai clicar aqui em emitir. Aqui ele vai te dar duas opções. As opções fatura ou fatura-recibo e recibo. Vou explicar a diferença dos três aqui. A fatura é quando você prestou um serviço e ainda não recebeu esse valor. Você vai emitir uma fatura, vai entregar ao seu cliente. Ele vai fazer o pagamento em alguma data posterior. Ele fazendo o pagamento e você recebendo esse valor na sua conta. E aí você vai voltar aqui e vai clicar em recibo. Porque você já emitiu uma fatura. Alguns dias depois ele fez o pagamento. Feito o pagamento e você emite um recibo informando que recebeu esse valor. E existem situações em que você prestou o serviço e o cliente já pagou para você de imediato. Aí você vai emitir a fatura-recibo. Porque é uma questão da fatura, do serviço e o recibo por ele já ter pago. Bem, eu vou fazer aqui um exemplo mais comum que a gente emite a fatura, entrega para o cliente. Alguns dias depois ele faz o pagamento. Aí depois você volta aqui e emite o recibo. Vamos clicar aqui em fatura. Aqui você vai estar preenchendo a data. Eu vou colocar aqui a data de hoje. E aqui você vai escolher o tipo. Eu vou escolher fatura porque eu estou simulando aqui que eu prestei um serviço para um cliente. Mas eu ainda não recebi. Eu estou faturando o serviço para ele. Vou escrever fatura. Aqui já vai aparecer as suas informações. Vai aparecer a atividade exercida. No caso aqui, a atividade que eu coloquei é o código 15. Que é outros prestadores de serviço. É um dos códigos mais comuns e mais utilizados. Aqui para quem faz essa questão de atividade. Existem diversos outros. Eu vou deixar o link aqui na descrição com uma tabelinha com um código de prestadores de serviço. Mas o mais comum é esse mesmo. Outros prestadores de serviço. Aí você vai descendo. Aqui na parte de adquirente, você vai estar colocando os dados do seu cliente. Eu vou preencher aqui. Eu já deixei aqui os dados de um cliente. Porque eu trabalho com construção de sites. Para pessoas aqui. Para lojistas aqui em Portugal. E eu já vou colocar um aqui de um cliente aqui. Para poder habilitar a tela restante. E aí aqui você vai estar preenchendo o nome do cliente. Aqui na descrição você vai estar preenchendo aquilo que você fez. Eu vou colocar um exemplo aqui. Construção de sites em WordPress. Que é um dos serviços que eu presto aqui. Quando você fez o seu cadastro na atividade. Se você tiver colocado que o seu rendimento anual é inferior a 12.500 euros. Que é o valor vigente nesse ano de 2022. Você fica isento de recolher e de pagar o IVA. Então aqui a gente já vai colocar a isenção. Que no caso é o artigo 53. Essa informação você obtém assim que você faz o cadastro da atividade. E geralmente é essa opção aqui. Artigo 53 regime de isenção. E aqui você vai estar colocando um valor. Vou preencher aqui 200 euros. Pronto. Feito isso. Você clica em emitir. Depois que você emitir. Ele vai aparecer uma tela. Com um recibo verde mesmo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Já coloquei aqui na tela para vocês verem. É assim que fica um recibo verde. Ele é verde mesmo. E ele é destacável. Vocês conseguem ver a primeira parte que é o original. E a segunda parte que é o duplicado. Com as informações que você redigiu naquela tela. Feito isso. E o cliente pagou. O cliente já fez o pagamento. Você vai estar voltando aqui na tela. Vamos supor. O cliente já fez o pagamento. Já recebeu na sua conta. Você vai clicar em emitir. Aí você vai vir aqui em recibo. Aqui. No caso aqui não tem nada. Mas aqui vai estar custando a fatura que você emitiu. Aí você vai estar selecionando ela. E vai clicar em emitir recibo. E esse recibo depois você vai estar entregando para o cliente. Que é um comprovativo. De que ele pagou e você recebeu pelo valor. Bem. É isso pessoal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre essa questão de emitir recibos verdes. Ou qualquer outra coisa do gênero sobre atividade. Deixe aqui nos comentários a sua dúvida. Que se eu puder responder. Se eu souber responder. Eu vou ter o maior prazer. Se inscreve no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Porque isso ajuda bastante o nosso canal. Além de ser muito gratificante. Para a gente continuar trazendo novos conteúdos para vocês. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.